Bom pessoal, boa tarde a todos, só um rápido registro da reunião que aconteceu. Depois de quatro anos volta a ser instalado, é reinstalado o CCT, o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é presidido pelo Presidente da República, composto por representações do governo, ministro de Estado e da sociedade civil, em especial das comunidades que representam as ciências, a pesquisa e a inovação no nosso país. Foi uma reunião extremamente positiva, onde todos nós tínhamos como ponto principal da reunião, ouvir a manifestação do Presidente, ouvir as suas diretrizes para os próximos dois anos no campo da ciência, tecnologia e inovação e ainda fomos brindados com a oportunidade de aqui firmarmos um convênio com o Ministério da Saúde, depois o ministro Ricardo Barros é poder usar a palavra, que nos permitirá, através desse convênio, atingir ao longo do tempo a integração administrativa do sistema SUS no plano municipal, no plano estadual e no plano nacional. Pudemos aqui, através do Presidente da República, termos a liberação de verbas que nos permitirão contratar 101 projetos selecionados para desenvolvimento de importantes pesquisas do nosso país. Também aqui pudemos contar com a presença do Ministro da Fazenda, que por orientação do Presidente Teber, está junto com o Ministério do Planejamento definindo a locação de recursos, em especial voltados para a quitação de restos a pagar de todos os ministérios, mas aproveitando aqui a reinstalação do CCT, o Ministro da Fazenda já anunciou que até o presente momento o Ministério da Fazenda assegura para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, R$ 1,5 bilhão voltados para a quitação de restos a pagar. Então, até o presente momento, isso é muito positivo, esperamos que possam vir mais recursos ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses, que nos permitam avançar mais ainda na questão de restos a pagar. Enfim, eram esses os temas aqui abordados. Eu quero convidar o Ministro Ricardo Barros, que vai também aqui falar um pouco desse convênio assinado e depois eu vou convidar o Mário, que é o Presidente do CNPq, para aqui falar do que são essas 101 pesquisas, 101 projetos que serão liberados no seu início a partir de agora e a palavra aberta aqui para os nossos secretários que estão à disposição de vocês, assim como eu, para outros temas da área. Ricardo Barros. Apenas comemorar a assinatura de um termo de cooperação que fizemos com o Ministro Kassab, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com recursos do ponto com, que não são recursos públicos, mas que servirão para fazer um programa de conectividade federal, estadual, municipal de todas as ações de saúde, atenção básica, hospitalar, ambulatorial. Isso nos permitirá ter controle absoluto de todo o prontuário eletrônico, da ficha médica de cada cidadão brasileiro, para que ele tenha a sua disponibilidade, evidentemente com a reserva que cabe a cada um desses dados e que ele possa ser atendido em qualquer unidade de saúde, onde o médico acessará o seu prontuário eletrônico, terá todas as informações, evitará repetição de exames, dispensação de remédios que já tenham sido colocados à disposição desse cidadão brasileiro. Com isso, expectativa de economia muito grande, otimização dos recursos da saúde e na parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós podemos fazer, a partir desta informação disponível, o planejamento, a gestão, a continuidade da austeridade com o que temos administrado o Ministério, da economia que podemos fazer de muitos bilhões de reais que serão reaplicados em mais recursos de saúde. Portanto, um termo de cooperação importante de tecnologia de informação para a saúde que melhorará a vida de todos os brasileiros. O data para o início dessa conectividade no nosso cartão SUS é 10 de dezembro, onde todos os municípios devem disponibilizar as suas informações através do SUS-AB, mas com o avanço dessa parceria nós teremos uma solução integrada capaz de nos dar um mapa perfeito da saúde dos brasileiros e saberemos, então, em tempo real, como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. Esse é o desafio e é o que nós juntos vamos conseguir fazer. Muito obrigado. Obrigado, ministro Ricardo. Agora eu vou pedir para o Mário, presidente do CNPq, que vai, de uma maneira bastante resumida, colocar o que será esse trabalho iniciado a partir de agora e a importância também da quitação dos 89 milhões na questão universal. Bom, foi muito importante que nessa reunião da revitalização do CCT, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o presidente pudesse também, junto com o ministro Kassab, anunciar a liberação do resultado do programa INCTs, Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse é o maior programa brasileiro de investimento em pesquisa, são 101 projetos que representam investimento de 650 milhões de reais, metade desse recurso é federal e metade das fundações estaduais de amparo à pesquisa, está aqui o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que aporta metade dos recursos. É um programa de ponta, são pesquisadores de maior qualificação do Brasil, de nível internacional e que vai permitir, inclusive, ao Brasil fazer parcerias internacionais para captação de recursos, como já começamos a negociar com o Reino Unido através do Fundo Newton. Mas essa notícia não seria suficiente se junto com ela não viesse também a liberação de recursos para o chamado edital universal, que trata da base dos pesquisadores do Brasil e que vai beneficiar em torno de 4 mil projetos de pesquisa que serão beneficiados com o recurso disponibilizado nessa reunião para o edital universal. Isso permite, segundo os pesquisadores sabem, ao resolver o edital universal de 2014, nós possamos anunciar o resultado da seleção dos projetos do edital de 2016. Portanto, é um momento em que o governo federal, em parceria com os estados, libera o recurso para o topo da pirâmide da ciência brasileira e para que a base continue gerando, então, ciência de qualidade para que nós possamos usar ciência, tecnologia e inovação como sendo o principal pilar para o desenvolvimento sustentado do Brasil. Portanto, nós estamos muito felizes em trazer essas notícias para toda a sociedade brasileira aqui hoje. E complementando que, estando com o ministro da Saúde, não existe nada mais relevante na ciência do que aplicar a ciência para resolver os problemas de saúde pública no Brasil. Portanto, é uma aliança muito importante que nós estamos anunciando aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Estamos à disposição. Se nada mais... Desde quando o Conselho estava desativado e, além desses 1,5 milhões em resto a pagar e dos 650 desses INCTs, tem algum outro recurso? Eu falei em liberação de verbas. De quanto? Obrigado. Esses 650 milhões, eles serão gastos ao longo dos próximos seis anos, uma parceria governo federal com as fundações de amparo à pesquisa no plano estadual. 1,5 bilhão de reais, liberados imediatamente para a questão do resto a pagar. E o Conselho não se reunia há quatro anos. Ok? Pessoal, obrigado para todos. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Acompanhamos aí a entrevista coletiva do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, após a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi reativado pelo governo depois de quatro anos. Gilberto Kassab falou da liberação de recursos para o início de 101 projetos de pesquisa, a liberação de recursos para o pagamento de dívidas de centro de pesquisas e sobre o termo de cooperação assinado com o Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também participou da entrevista coletiva e destacou a importância da cooperação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para a instalação do prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde, o que vai resultar em maior eficiência e economia para os cofres públicos. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana.